Tá ao vivo? Fala turma, eu sou o Alan dos Reis e estamos em mais uma edição do podcast na redação E as convidadas de hoje são as mulheres que fazem o Tabo Magnus ser uma das melhores equipes do mundo Cris Souza, muito obrigado por aceitar o convite, essa é a nossa segunda conversa E Gabi Machado, a nossa ala e destaque do Tabo Magnus Muito obrigado, queria que você desse uma boa vinda para as pessoas que vão nos acompanhar Olá, boa noite Alan, boa noite a todos que nos acompanham Prazer imenso poder estar aqui, falar do nosso futsal agora Fazer essa resenha boa, que eu acho que é sempre muito legal falar de futsal Falar de futsal de mulheres, para que a gente possa levar todas as informações para o nosso torcedor Para as pessoas que acompanham a gente, então eu agradeço a oportunidade E Gabi? Boa noite, boa noite a todos que nos assistem Muito obrigado pelo espaço Falar de futsal feminino é sempre importante, então agradeço a oportunidade A gente vai falar de tudo aqui Não, acho que é importante Só para quem estiver acompanhando a gente Podem mandar suas perguntas Ou pelo chat aí do Youtube Ou pelo Whatsapp 9... E agora até esqueceu 47273123 É o nosso Whatsapp Então quem quiser mandar pergunta Ó, tô até esquecendo E quem quiser acompanhar Agradecendo já o nosso patrocinador aí A Burger Plus E quiser pedir um hambúrguer Até apareceu aí na tela 943216659 Cris, vamos começar aí 2023 Mais um ano aí cheio de títulos? Opa, Deus te ouça, né? Estamos trabalhando, Alain Desde o dia 6 de fevereiro É data em que a equipe se representou A gente vem numa pegada grande, né? Treinando praticamente todos os dias Dois períodos, né? Então é uma equipe muito focada Para disputar em alto nível Todas as competições, né? A gente tem aí pela frente Supercopa Já no próximo dia 23 Se estreia, né? Depois tem Copa do Brasil Campeonato Paulista E por aí vai, né? Uma série de competições importantes Para conquistar para a nossa cidade E as jogadoras já estão prontas? Com o braço forte Para levantar mais caneco? Trabalhando, né? Agora é um processo Nossa competição já está se aproximando Então reta final de preparação Para essa primeira competição Que é muito importante Que pode nos dar a vaga para a Libertadores, né? Então é muito trabalho Quantas jogadoras tem a equipe Taboão Magnus? É Taboão Magnus, né? Isso, Taboão Magnus Esporte Clube Taboão Magnus Hoje no elenco adulto Nós estamos com 16 atletas Mais algumas atletas do Sub-20 Que compõem a equipe principal, né? Brigando ali por vaga Para poder estar viajando junto Participando da equipe Mais que participando dos treinamentos São essas daí Contando com as goleiras Ah, é? Então dá Em média quase 20 jogadoras Isso Contando comissão técnica Todo mundo Grupo de viagem É em torno de 20 pessoas Você estava falando, Cris Que a equipe está passando também Por uma reformulação Eu queria que você falasse um pouquinho O que tem mudado aí nessa equipe Para a temporada 2023 Nosso torcedor pediu, né, Alain? Então a gente teve que atender Esse ano a gente trouxe Quatro atletas novas, né? Novas de casa Não de idade Brincadeira Mas trouxemos aí Quatro atletas experientes Com bastante bagagem Muita rodagem pelo futsal Feminino brasileiro, né? E que vem para compor A nossa equipe esse ano Ano passado a gente sofreu muito Estava com o elenco reduzido, né, Gabi? E isso custou Para nós, assim Foi muito esforço Custou até título, eu diria Na final mesmo da liga A Gabi acabou se machucando A Drica também E a gente ficou, né? Foi um jogo de prorrogação, enfim E a gente acabou ficando sem peças Para poder disputar até o final, né? Nos últimos minutos Fora que o ano inteiro, né, Gabi? Por ter um elenco reduzido Um elenco muito bom Mas um elenco reduzido Acabou que desgastou demais a equipe, né? Então a gente chegou No final do ano Bem baleado Ah, é? Acho que foi um pedido Não só do torcedor Mas do nosso grupo de atletas mesmo A gente sempre fala Ah, Cris A gente precisa de mais pernas E graças a Deus chegou E pernas de qualidade, né? As meninas que chegaram Tem muita qualidade Eu acredito que vai agregar muito No nosso grupo Praticamente Nós perdemos a SU Mas com as peças que chegaram Tem muita qualidade Tenho certeza que o torcedor Vai gostar de ver Aliás, a SU Foi passar frio na Rússia Foi passar frio Meu amigo Saiu do verão Do Brasil Para, sei lá Menos quantos graus Vocês conversam bastante ainda? Ah, ela está Num período de adaptação, né? A gente troca uma ideia Direto, meio direto Assim Ela deve estar lá Se ela não estiver dormindo Pelo fuso horário Ela deve estar assistindo a gente O normal é que ela esteja dormindo Mas ela está Numa adaptação ainda, né? É diferente O frio O jogo O estilo de jogo também Mas é a SU, né? Acredito que Logo ela está adaptada E voando Está dando baile lá Nos russos Gabi Conta um pouquinho Da sua história Assim Como que você chegou No futsal feminino Como foi essa escolha Você falou assim Vou jogar futsal feminino Eu acho que eu já nasci Com esse Com esse dom Já Desde que eu me conheço Por gente Eu jogo Jogo futebol Na rua Com os meninos E lá onde eu morava Não tinha Escolinha para meninas Então eu joguei até Os 10 anos Na escolinha com os meninos Eu só fui jogar Com as meninas Mesmo quando eu fui embora De Santa Maria Do Rio Grande do Sul E fui para Santa Catarina E aí eu comecei a jogar Na minha categoria Na verdade Eu jogava sempre Uma categoria acima Porque eu era muito nova Então Eu era sub-13 E jogava o 15 17 Então meio que você já Nasceu Tipo Você nasceu Vou jogar Então você foi passando Tipo Exatamente Categoria por categoria Sua definição Profissão Qual a sua profissão do futuro É jogadora Sempre Sempre Desde que eu me entendo Por gente Sempre foi jogar futebol Qual foi o seu primeiro clube Assim que você fala Meu primeiro clube Foi Balcã De Balneário Camboriú Foi o primeiro clube Assim que eu fui disputar Competições federadas E tudo mais E aí você Qual a sua trajetória Até chegar no Taboão Márnimos Joguei Sub-15 Sub-17 Sub-20 Pelo Balcã Joguei Liga Nacional Pelo Kinderman Tive uma passagem Por Brusque Tive uma passagem Pelo Jaguaré Osasco Aqui Fiquei seis anos Na Selemaster De Uruguaiana Tive uma passagem Pela Itália também Passagem pela Seleção Brasileira Roda A idade Desse jeito E aí Eu já fiz as contas aqui Acho que foi Numa competição Pela Seleção Que eu acho que a Cris Acabou me vendo jogar E a gente iniciou As conversas Eu até Antes de vir pra cá Eu iria voltar pra Itália Mas aí A Cris me apresentou o projeto A gente conversou Tudo E eu vi uma oportunidade Aqui também De crescer como atleta Então Eu decidi vir pra Taboão Cheguei aqui Metade de 2019 Pra disputa da Copa do Brasil Aquele ano Que a gente teve o primeiro título Entendi Já chegou com o pé quente E desde que eu cheguei A gente não Chegou a todas as finais Das competições Até hoje Tirando a Copa Mundo Que era uma competição Não oficial As nossas competições oficiais De 2019 pra cá A gente chegou em todas as finais E como que funciona a Cris O processo de você olhar Facial Preciso de uma ala Como que Eu sei que nos Clubes maiores Ou pelo menos Nos profissionais Eles tem Digo sei lá Corinthians São Paulo Os outros clubes Eles tem lá Os olheiros Espalhados Espalhados por todo Menina Ela vai dar bons frutos Pra você Tá apanhando um pouquinho Mas é normal O processo Mas eu acredito muito Que ela No potencial dela E assim A gente vai Se encontra muito Nas competições A competição nacional A gente tem a oportunidade De ver todas as equipes Foi por isso que eu trouxe A Lana também Ela se destacou muito Jogando pelo Sumove E principalmente No primeiro torneio Torneio início da liga Primeira rodada Todas as equipes Se enfrentaram Jogaram juntas Num só lugar Que foi em Sorocaba Então a gente conseguiu Olhar todas as equipes E desde lá Eu venho monitorando Por exemplo A Lana A Lívia A gente já conhecia Enfim Sempre a gente Tá trocando informações Com pessoas da mídia Que acompanham Mais a fundo No futsal Pra tentar trazer Essa atleta pra nós Olhando assim O panorama Do futsal feminino Você acha que ele Já conseguiu Se consolidar Eu sei que As principais competições Têm transmissão Pela Bande Esportes Se não me engano Eu acho que é o canal Que mais transmite Já há uma consolidação Nesse tipo de Divulgação Do futsal feminino? Olha Eu acho que As próximas gerações Vão sofrer menos Do que o que nós sofremos Né Gabi Eu acho que Chegar até aqui Foi muito desafiador Sabe Mas eu acho que Hoje a gente vive O melhor momento Do futsal feminino Ainda falta Um respaldo De patrocinadores Mas acho que É uma constante No nosso país Ainda falta mesmo Tem muitos olhares Ainda pro futebol masculino O futebol feminino Vive o seu melhor momento Pelo menos As grandes equipes A gente precisa Enxergar todo mundo Não só Hoje Tá muito legal Pra Corinthians Palmeiras São Paulo Mas as outras equipes Vêm Num segundo plano Tentando se manter Se estabelecer E acredito que No futsal feminino A gente vive O melhor momento Mas ainda não é o ideal A gente precisa de mais Né Pra ter um melhor nível Pra É É É Como que eu posso Pagar melhor Pras atletas Segurar mais As atletas Porque a gente tá perdendo Muita atleta de qualidade Pra fora do país Os salários De lá São pagos em euro Então A hora que você faz A conversão É muito atrativo Pra atleta sair Tanto é que a Sul saiu E outras tantas Né Volto a dizer A Sul não saiu só Por causa de recurso Né Mas porque Era um projeto de vida Que ela tinha também De Em algum momento Da carreira dela Conhecer um país Né Fora do Brasil Então acho que assim O mercado lá fora Tá muito atrativo Financeiramente falando Então a gente precisa Dar esse suporte Pra que as atletas Tenham segurança Em ficar aqui Porque elas querem ficar Elas querem jogar Liga Nacional Elas querem jogar Copa do Brasil Taça Brasil Enfim Libertadores Né Gabi Mas a gente precisa Dar esse respaldo Pra elas Agora falando Como gestora E Pensando o ano A gente tá em março Ainda não começaram As competições As competições O calendário Ele vai o ano todo É possível conseguir Fazer uma gestão Pra que tenha Mais patrocinadores Ao longo do ano Ou Chega em Sei lá Em setembro Outubro Para as competições Não O ano todo A gente vai até dezembro Liga Nacional Deve acabar em novembro Campeonato Paulista Geralmente se estende Até dezembro Copa do Brasil Também deve acabar Outubro Mas a gente tem Calendário o ano todo Né Não tem como Vai ter Em especial Esse ano Que tem Copa do Mundo De futebol Feminino Talvez dê uma ajustada Na cobertura Mas com certeza A gente vai ter competição Até dezembro Gabi A gente tem visto TV Globo Acho que é o maior canal Acho não É o maior canal Que transmite os esportes No país Agora tem transmitido Terá até Copa do Mundo Esse ano O brasileiro Do esporte feminino Eu sei que é futebol de campo De alguma maneira Isso inspira vocês também Ajuda a divulgar mais O futsal feminino Ah com certeza né Acho que o futebol feminino Ele está em uma ascensão muito grande Falta um pouquinho A gente pegar esse embalo aí né Que o futsal Ele vem Vem brigando Para Para Ser mostrado mais Para Ser mais valorizado né É que Eu Eu falando Como Atleta Você olha as meninas Do futebol de campo Hoje Tem muito É que nem a Cris falou Os clubes grandes Tem muito Uma disparidade muito grande Muito Muito E aí a gente está buscando isso O futsal Hoje você vai ver a competição Da liga esse ano Ela vai ser uma competição Muito disputada Todos os clubes Tem chance de chegar Todos os clubes Tem chance de ganhar E no futebol Não acontece isso Talvez se as pessoas Olhassem um pouquinho mais O futsal Para ver como é legal Ver qualquer jogo De futsal Feminino Se você pegar qualquer jogo Da liga Você vai ver um grande jogo Você não vai ver um 10 a 0 Como você está vendo aí Às vezes transmitido É Então Falta um pouquinho Olhar para o futsal Como produto também É Eu lembro Eu até comentei uma vez Com a Cris Eu não acompanhava nada De futsal feminino Tinha equipe aqui E um dia eu fui Assistir o jogo lá No Zé do Feijão Eu falei Caracas É muito bom o jogo Do Tabo Magno Eu até brinco com a Cris Que eu falo assim Tinha que fazer final do ano Falar assim Para os bons Para os caras Que gostam de jogar futebol Falar assim Monta um time aí E vem jogar com a gente E aí você estava Conta essa história Que você falou É eu contei Já fizeram esse desafio Homens contra mulheres Como que foi? Um colega nosso Patrocinador Ele eu posso falar O Rodrigo do Rodear Falei Não vamos fazer um jogo Eu quero jogar com as meninas Tudo bem Eu não vou contar ao vivo Que ele tropeçou na linha Eu não vou contar Que ele tropeçou na linha Mas tudo bem E aí ele montou Chamou os amigos Falei Vou lá Então vamos jogar Pegamos uma quadra neutra Para não dizer Que foi no Zé do Feijão Que tinha um espaço Muito grande Enfim E aí os meninos vieram Até assustei Os meninos dando aquela bica Falei Vixe Hoje vai ser complicado Meu amigo Olha Eu perdi as contas Depois do 16 Do gol número 16 Eu perdi a conta E os meninos começaram A ficar bravos Só que recuados na área As minhas tocando bola Tocando bola e faziam o gol Aí voltava dando risada Aí tocava Roubava a bola de novo Fazia gol de novo E os meninos A quadra ali Marcando o Zoninha Dentro da área Eu falei Meu Deus O que que tá acontecendo Foi tipo uns 17 18 A 5 Era uma quadrinha pequenininha Era pequena E tava frio pra caramba Eu fiquei com dó Da minha goleira Porque Aí eles começaram a perder E aí começaram a dar bico Roubava só o bico Mas a bola não enfiava Não, imagina Sério mesmo Ô Rodrigo Você não vem me desmentir não Acho que foi uns 18 A 5 A 6 Não foi isso? Ele entrou um pouquinho Depois ele saiu Deu uma sentida Tipo Romário Sentir a coxa E Cris Eu tenho visto Que além de técnica Você tem dado Muitas palestras Eu acho que você Acho não Você também é professora Universitária Queria que você falasse Um pouquinho Dessa outra carreira Que você tem Ah sim Alan É Eu acredito Que assim Ter recebido o título De melhor do mundo Ele me abriu Assim uma janela De oportunidades A gente não vai contar Cris foi eleita Melhor técnica de futsal Do mundo Em 2020 Em 2021 Esteve entre as melhores Isso Em 2021 Eu fiquei com Com a segunda colocação A segunda colocação Perdi pro Júlio Delgado Treinador do Burela É É isso aí E aí então Esse título Tem aberto portas Pra você Isso Abriu uma janela De possibilidades De falar Né Porque A gente sabe Que as pessoas Também querem ouvir Alguém que tenha Algo pra contar Sua história O seu dia a dia Como é que é E ter recebido Esse título Me abriu Essa oportunidade Então eu tenho falado Pra muita gente Treinadores Que trabalham Com o público Masculino Porque a modalidade É a mesma É claro que tem Diferenças Tem especificidade De uma pra outra Mas tem muita coisa Que é comum É o jogo É o despertar Do jogo É o melhorar O atleta Sua tomada De decisão Então assim Além de eu Trabalhar isso Na prática diária Com as meninas Ensinando E ali Organizando os treinamentos A gente tem que difundir Isso também Pra que outros projetos Possam Se inspirar E melhorar também Afinal de contas A gente precisa evoluir Como futsal Modalidade A gente tá aí Tentando Mais uma vez Conquistar a Copa do Mundo Masculina De futsal A gente não conseguiu A equipe feminina Vem numa Atuada muito boa Mas as outras equipes Também estão crescendo E a gente precisa Despertar esse olhar Desde a formação Pra que a gente Continue resgatando talentos Formando esses talentos Como a Gabi Passou por esse processo E tem uma Gabizinha Que é a tua cara Gabi Lá treinando Com a nossa iniciação Nosso subsete É a Gabi todinha Então a gente precisa Oportunizar Pra que essas meninas Pratiquem Mas não dá só Pra oportunizar Que pratiquem Pratiquem com qualidade Com direcionamento Quando a mulher A técnica Cris Vai dar essas palestras Você acredita Que as pessoas Te ouvem E porque assim Há Eu acho que Cada vez menos Mas muito preconceito Da mulher Gerindo futebol Então quando eles Te ouvem Você acredita Que eles estão falando Putz Essa mulher é foda Pra falar o português Claro Ah é legal Alan A gente tem um medidor Eu acho que Instagram As mensagens Que eu recebo São medidores Disso Então Sempre que eu vou dar Uma palestra Um curso Alguma coisa assim Eu recebo muita Mensagem do pessoal Hoje num tom Mais Poxa você é minha inspiração Você é uma grande referência Obrigada pelo trabalho Que você faz Com o futsal E num primeiro momento Talvez o primeiro Segundo ano Onde trabalho Era Caramba Você me surpreendeu As mensagens Eram nesse tom Pô você me surpreendeu Caramba Você manja mesmo Era uma questão de teste Pô será que ela manja Será que ela manja Hoje assim Eu tenho pessoas Que já assistiram O meu curso Uma cinco vezes E continuam Quando é o próximo Tá bom né Então querem continuar Ninguém tem mais dúvida De que ela manja Ela manja mesmo Eu acho que A gente quebrou esse paradigma Sabe A mulher pode sim Ser treinadora Pode ser jogadora Pode ser gestora Pode ser preparadora física Ela pode ocupar esses lugares E ela tem competência pra isso E como que foi o start Assim Assim como a Gabi falou Que já nasceu jogadora Como foi o start E de repente fala assim Vou ser a melhor técnica do mundo Como que surgiu Qual foi esse caminho Pra se tornar a melhor técnica do mundo Eu acho que Foi antes de ser uma boa profissional Né A partir desse princípio Eu sempre sou muito Intensa em tudo Que eu pego pra fazê-la Né Isso é de mim Até uma característica forte De buscar perfeição Em tudo que eu tô fazendo E eu trabalhando aqui Em Itabuã Nas escolinhas Um amigo meu Me viu trabalhando E falou Poxa você trabalha diferente Você não quer trabalhar Com a competição E me fez o convite Fui trabalhar com a equipe masculina Tá aí tudo bem E abriu uma oportunidade De trabalhar com a equipe Feminina Né Da cidade No primeiro momento Eu até hesitei Falei Não Esse trabalho tá muito Né As meninas não querem nada Com nada Tão tomando 20 do Paul Do Corinthians Aí o que eu vou fazer Nesse time E aí a Pri Né Falou Não vamos Vai dar certo Ela foi visionária Nesse momento Né Então tá bom Então a gente vai Gerenciar isso aqui De uma maneira diferente Mas eu vou Então foi um desafio Que eu topei Né Falei Bom Vou ter que estudar Pra caramba Eu não sou treinadora Tô iniciando Nesse processo Então vou ter que estudar Pra caramba E foi esse Exatamente Depois de Cinco meses de trabalho Por volta disso A gente ganhou regionais E ali acho que foi O despertar sabe Ali Mexeu comigo Porque a maneira Como a gente ganhou Foi absurda Né Então se pegar um grupo Ali desacreditado Você em pouco tempo Você conseguir fazer Esse grupo Ganhar o primeiro título Da cidade Né Foi Foi diferente Mexeu comigo Isso em que ano Você lembra? 2009 2009 Aí eu falei Puxa Acho que Acho que esse é um propósito Pra minha vida Eu consigo mexer Com as pessoas Nesse sentido E aí Comecei a Investir mais Nessa carreira Né Mas esse Ganhar o regionais Da maneira como foi Acho que foi o grande start A grande virada de chave Agora eu queria que você falasse E aí a Gabi também falar Como jogadora E você como técnica Como que é Gerir um grupo De 16, 20 pessoas Diferentes De regiões diferentes Uma Paraguai Rio Grande do Sul Pará São Paulo Como que você faz Essa gestão Eu queria que você falasse Como que você faz Essa gestão E a Gabi Falasse como que é Conviver Com pessoas tão diferentes Falar um pouquinho Sobre isso Pode começar Gabi Você Como que é Essa convivência Entre vocês Eu acredito que Eu cresci dentro Da casa de atleta Então Para você é mais fácil Para mim é mais tranquilo Mas eu acredito que O nosso ambiente Ele é muito leve Todo mundo que vem Para cá Todas as meninas Que vieram para cá Tem o mesmo propósito Que é Levar o nome de Itabuão O mais longe possível Sempre chegar Nas finais Porque um projeto Como o nosso Ele tem que chegar Nas finais sempre Ele tem que estar Entre os melhores Então esse é um objetivo Que nós atletas colocamos Não é nem uma cobrança Da crise Nem da comissão Mas nós mesmos Mesmas nos cobramos Sobre isso Então A gente vive o futsal 24 horas por dia Porque a gente sai do treino E está todo mundo junto Na casa do atleta Então a gente está conversando Todo o tempo sobre isso Vocês moram todas juntas Como que é Nós moramos Todas não Temos uma casa de atleta As meninas que vêm de fora Moramos todas juntas Então Então quantas pessoas Que moram juntas Agora nós estamos entre 25 É que algumas moram Fora né Estamos entre 10 Acredito É isso Estamos entre 10 meninas Então Também não dá nem Para se atrasar no treino Ou se atrasar no treino Ou se atrasar no treino É Todo mundo junto E como que é Cris Controlar todas essas meninas Ai cara Hoje Acho que a palavra chave É inteligência emocional né A gente tem que estar Muito atento a tudo Tudo Se uma está Com humor um pouquinho Mais baixo Se uma está Mais acelerada Então a gente tem que Perceber o grupo A gente tem que saber O conversar Às vezes É uma conversa Vale para todo mundo Às vezes a gente tem que Chamar de canto E falar Poxa Preciso mais de você Ou Caramba que treino Fantástico Que você fez Então eu acho que Essa relação diária Que a gente construiu Isso foi construído Isso não é da noite Para o dia Hoje As meninas Têm confiança No que eu falo Eu tenho confiança Quando eu questiono Quando eu pergunto Quando eu peço Uma opinião A gente faz uma gestão Muito democrática Dentro do futsal A gente chegou Nesse conceito Então se a Gabi Tem que me falar Alguma coisa Ela vem Puxa Cris Queria te sugerir algo Vamos pensar A gente leva Dispute Analisa E aí Decide o que For melhor Mas eu acho Que o segredo Está nessa inteligência Interpessoal De enxergar o próximo Cada uma delas Com suas diferenças Suas potencialidades Seus Seus medos E tentar Gerir isso Da melhor maneira Eu lembro Quando a gente fez A primeira entrevista Em 2019 Aqui A gente Eu acho que era Eu tenho na dúvida Se a gente já tinha conquistado A Copa do Brasil Não Eu acho que não Mas Eu lembro que a gente Conversava E falava assim Aquela coisa O trabalho está perfeito Mas falta uma coisa Que é o título Hoje Já não tem mais Essa falta Desde lá O que não faltam São títulos Como que você Objetiva O próximo passo Trabalhando mais Estabelecendo Metas maiores O que seria Uma meta maior A gente quer ganhar Libertadores de novo Hoje é a meta do ano Essa é a meta do ano Então a gente Desde o primeiro dia Está falando disso Vivendo isso Trabalhando para isso Então todo mundo sabe Que eu estou cobrando o treino Não é porque eu estou cobrando a Gabi Mas porque a Gabi Precisa Estar pronta Para encarar o desafio De uma Supercopa Isso com a Pão Isso com a Cláudia Isso com a Lana Com cada uma delas Que hoje vestem a camisa Tá bom Existe uma cobrança Existe Mas antes de uma cobrança É um entendimento Da importância do projeto O que a Gabi acabou de falar Todo mundo entende Todo mundo no grupo hoje Entende o que é Vestir a camisa do tabuão E se comprometer E fazer história Porque a gente sabe Que a gente entra em quadra Você vai ter uma derrota Que você vai lembrar Para o resto da vida Ou uma grande vitória Que vai te eternizar Como atleta do clube Como uma pessoa Que fez parte desse processo E todo mundo vai lembrar Não tem como Qual o jogo que você lembra Fala assim Esse foi o Marcante Eu acho que A final da Libertadores Sem dúvidas A final da Libertadores Foi fácil Vai Se a gente contar Os bastidores Eu acho que os bastidores Da Libertadores Foi o que mais Mexeu com todas nós O que por exemplo Que mexeu Antes de ir Todo mundo fez o teste Do Covid E a Su deu positivo Então Nós fomos sem a nossa capitã Chegando lá A altitude É muito ruim jogar em altitude Muito A gente achou que era besteira Aí você dava Corria daqui a parede Não vinha o ar Então acho que foi Um desafio atrás do outro A Lu Teve uma intoxicação alimentar Antes da semifinal Acho que foi né De antes da semifinal De antes da semifinal Aí no dia da semifinal A Lu vai lá Faz três gols Acaba com o jogo O doutor falou Que ela não ia jogar Doutor Tô te derdorando aqui Aí a gente pensou Eu não conheço a Luana Se conhecesse a Luana Eu não ia falar Que ela ia jogar A Drica Travou a lombar também Teve um dia Que a Drica Não conseguia se mexer Aí Foi antes da semifinal Foi tudo meio Antes assim A gente teve vários desafios Foi na Bolívia né Durante a competição É E aí chegou na final Tava todo mundo bem A Su tava lá Então Tem várias coisas Que acontecem Nos bastidores Assim que as pessoas Não tem nem noção Então A Libertadores Foi muito marcante Pra todos nós Então Foi uma coisa que nos marcou muito E a final Acho que a final da Copa do Brasil Foi Pra mim ali Foi o A primeira ou A última agora A última Nós tínhamos perdido o primeiro jogo Mas nós não tínhamos só perdido o primeiro jogo Nós tínhamos levado uma porrada lá Quanto foi o primeiro jogo? 5x1 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 E conversamos Gabi Tu errou aqui Lu Tu errou aqui Su Tu errou aqui E nós apontamos os nossos erros Nós conversamos E aí somado com o trabalho da Cris A gente viveu aquele segundo jogo Durante 20 dias que a gente tinha de trabalho E aí no dia do jogo O clima no Zé tava maravilhoso O dia tava maravilhoso Então acho que é uma coisa que a gente Trabalhou muito Então desde lá a gente leva muito aqueles 20 dias de trabalho Como espelho pro resto de todas as competições Estudar, focar Todos os detalhes Ó, tal atleta dribla pra cá E quando ela faz isso Ela chuta É, entendeu? Então a gente começou a conversar mais sobre isso Não que antes não conversava Mas a gente começou a ter mais ênfase nessas questões E quanto que foi o placar de segundo jogo? Ganhamos no tempo normal 2x1 2x1 e na prorrogação 2x0 2x0 E aí conquistou mais É, o terceiro campeonato Mais um título Ô diretor Tem perguntas aí? Eu sei que vocês devem Dá uma olhada aí Nesses comentários do YouTube Tem perguntas, agradecimentos A galera tá comentando aí Então vamos lá Primeiro Quem ainda não curtiu essa live Dá um curtir aí Não é nem curtir que fala, né? Ou é? É um curtir Deixa aí os comentários E se inscreva no nosso canal aí Que toda quinta-feira tem live aqui O Ricardo da Hora Entrevistou a Cris essa semana também Ele perguntou qual que é a maior rival do Tabo Magnus Leuas da Serra É o maior clássico Clássico das Serras Mas e a rival? A rival? É Leuas Olha Hoje a gente tem uma rivalidade Com o Stein Cascavel, né? A equipe que a gente fez Muitas finais ano passado Vem decidindo jogos Brigando por títulos Brigando por espaço Entendi Torcida, sangue no olho Os caras fazem uma festa bonita, hein? Lindo, maravilhoso É diferente jogar com eles Acho que foi o maior sofrimento da pandemia Quando voltou os jogos Foi não ter a torcida na bancada Meu Deus do céu Mas é bom também O Zé do Feijão é pequenininho Nem sei quantas pessoas cabem ali Mas quando ele tá cheio Fica bonito, né? É fantástico, fantástico Diego Deveza Tá dando um alô também Regina Machado Minha mãe Ah, é sua mãe? Então Um abraço, Regina O Rogério Santos Leles Ele mandou o Cris A melhor técnica do mundo E mandou um abraço Para as meninas da base do Sub-18 Isso aí Eu não sei Aí Cocoari 77 Eu não sei qual Gabi Joga muito Faz a diferença no Taboão Vamos lá Daqui a pouco a gente vai colocar Também as perguntas do Gilmar Júnior Luciana Santos Gabi joga demais Gabi Qual é o jogador que você olha assim Que você se inspira? Não vale ser do Taboão, tá? Não, é Acho que eu sempre falo isso Eu não tenho uma atleta Que eu fale assim Nossa, essa é a minha inspiração Acho que ao longo dos anos Eu venho Pegando um pouquinho de cada uma Quando eu era mais nova Tinha uma Tem uma atleta lá do Rio Grande do Sul A Cris deve conhecer Acho que é a Pulga Que era da seleção brasileira Eu cresci vendo ela jogar E aí Peguei muito do que Ela fazia dentro da quadra Depois Hoje aqui eu gosto muito De ver a Lu jogar A Luana Gosto muito de ver a Drica jogar Eu gosto de ver várias Gostava de ver a Mandinha A inteligência que a Mandinha jogava Jogava não Que a Mandinha joga Silene Então tem várias meninas Assim que eu fico olhando E pego uma característica Aqui e outra ali Então não tem uma menina Mas tem várias assim Que eu fico observando o jogo Pra pegar uma coisa Que se adapte no meu estilo de jogo Tris, a gente está falando A gente nos comentários Está falando muito em Quem deve ser o novo técnico Da seleção brasileira Fala-se estrangeiro Ou brasileiro Aí a minha pergunta é Quais técnicos te inspiram? Seja do feminino Seja do masculino Quais Como você pega a característica De cada um? E quem você acha que deve ser O técnico da seleção brasileira? Você quer futebol masculino Mas Desse palpite também Olha Difícil Se inspirar Num treinador brasileiro Hoje Né Enfim Eu acho que A gente Precisa colocar um pouquinho mais De 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 dedicação De Não achar que Não achei que Não achar que vai resolver Só na Na habilidade Né Eu acho que Isso o futsal Tem de sobra Os treinadores do futsal Eles são muito estratégicos Todos eles Né E eu acho que Falta um pouco isso no campo O jogo é mais previsível Né No futebol de campo Então eu acho que Faltam Eu acho que Precisa inspirar O pessoal precisa Melhorar o jeito de De gerir De trabalhar Né E aí Não tem como não observar O trabalho do Abel Né Ele 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 tem um lado Que é técnico Tático Muito bom E tem um lado Que ele De gerenciar pessoas Né De trabalhar com a inteligência emocional Que interessa Você escuta ele falar Você puxa Né Aí você vai no futsal Hoje Você tem Eu tive a oportunidade De conhecer mais de perto O Cassiano Já era muito fã do Ferretti Já era muito fã do Éder Popioski Treinador do Femali Foi uma grande referência A própria Maria Cristina Primeira mulher Primeira desbravadora Né Imagina você ser uma grande treinadora 20 anos atrás 15 anos atrás O que essa mulher Teve que romper de barreiras Para ensinar futsal Né Com a qualidade que ela ensinou Então acho que tem Muitas pessoas Que acabam inspirando a gente Sim Né Hoje Talvez O cara que está revolucionando O futsal masculino Que é o Cassiano Cassiano Klein Que é um dos caras Que acabou de ganhar Copa Gramado Jogando muito bem A equipe Mostrando um jeito de jogar Com manobras Bem interessante Que eu acho que está vindo Para o feminino Né Eu vi algumas coisas aí Do pessoal E acho que estão começando A seguir esse estilo dele Se tivesse que indicar Um técnico para a seleção De futsal? Não Brasileira De futebol De campo Ai cara Desafiador Vamos pegar o Guardiola Lá atrás Aham E eu não lembro quem era Ele falou que aceitaria Mas acho que ele está no Barcelona Mas acho que é Talvez o problema Do treinador brasileiro Da seleção brasileira Não seja só o treinador em si Mas a gestão Se vão deixar Ter liberdade para trabalhar Se ele pode convocar Enfim É uma questão talvez Mais política Até do que técnico Tático Entendi Eu sei que você não gosta De responder muito A essa pergunta Mas Qual será? Ai meu Deus Qual será? Não, mas sempre fala assim Porque a crise A crise na seleção brasileira De futsal feminina Ah Alan É Eu acho que assim Tudo tem seu tempo Para as coisas Eu acho que Pô Eu vim numa trajetória Eu sou treinadora Há 14 anos Isso não é muito tempo Se a gente pensar Eu acho que eu aprendo Todo dia A gente está amadurecendo Se um dia vier a oportunidade A gente tem que estar pronto Para aceitar Se não vier a oportunidade A gente vai continuar fazendo Um trabalho de excelência No clube Em cada oportunidade Que a gente tiver A gente vai dar excelência Vai fazer o melhor possível Para o grupo Que a gente defende Para a ideia Para a cidade Para os patrocinadores Para as pessoas Que acreditam Os torcedores A família Que acredita na gente A gente vai dar o melhor Sempre Sempre Como que é você Quando sai as convocações Eu não sei quais competições Que tem no futsal Feminino Da seleção Como que é Quando você vê Que suas jogadoras Estão sendo convocadas Tem o preparador Ou não estão Ou não estão Como que é Tem a Luana Que agora está na seleção Como que funciona isso Primeiro a gente fica muito feliz De sempre ter alguém Lembrada Porque O futsal brasileiro Tem muitas atletas Maravilhosas E Poder estar disputando Espaço Entre elas Para nós Já é de grande valia Mas a gente tem que fazer Uma baita gestão de grupo Por exemplo Esse ano eu tive problema Porque A Natalinha Que foi muito sugerida Por todo mundo Destaque na Libertadores Destaque em todas as competições Que disputou Artilheira de tudo Não foi convocada Então me deu um problema Assim Não por ela Mas Todo torcedor foi nela Por que é que você não é convocada Gente Eu não sou eu que convoco Né E aí eu tive que Que resolver isso De alguma forma A gente teve que A atleta cria a expectativa De que Claro Toda atleta Toda atleta Né Gabi Acho que você pode responder também Gabi que Sempre serviu a seleção Com maestria Eu acho que toda atleta cria Mas a gente também tem que entender Que são muitas atletas A competição é grande A competição é grande Brasil Graças a Deus Você consegue formar Três Três seleções Fácil Com características Totalmente diferentes Com atletas mais novos Com atletas mais experientes Você consegue ter essa mescla Muito boa Então Só que pra nós A gente tem que fazer A gestão de grupo Porque Pode ser muito bom Você levar três Como a gente tem as três paraguaias Né Quando elas são convocadas É um problema pra mim Mas Por outro lado A gente fica feliz Menos três No treino Né Gabi Ou no jogo Então a gente tem esse problema Mas ao mesmo tempo É muito gratificante Saber que tem atletas Vestindo A camisa de seus países Gabi Quando foi a sua primeira Convocação Pra seleção 2017 Acho E como que foi Você estava Você esperava Que sairia essa convocação Não Foi uma surpresa Foi uma surpresa Foi Já sabia que tinha Que ia sair a convocação Da seleção Mas eu não esperava Que eu estaria nela E aí quando eu peguei Meu celular Que eu olhei E falei Não Aí Todo mundo Parabéns Toda vez E eu tipo Fiquei Será que sou eu mesmo? Será que sou eu? E eu acho que isso Enaltece não só o meu trabalho Só o da Lu Mas o do grupo todo Do nosso grupo todo E a gente está muito feliz Que a Lu esteja lá Representando a gente Representando a Ná No meu ponto de vista Teria que estar lá Até um dos problemas Que a Cris falou Eu também fiquei Como que a Ná Não está Mas é uma escolha deles E eles sabem As características Das atletas que querem Então Sempre vai ter Exatamente É que nem quando sai Do futebol de campo Meu Deus Mas fulano joga vôlei Mas fulano é É a mesma coisa Acontece no futsal São muitas atletas Mas a gente fica muito feliz Da luta lá Representando a gente Quando você é convocada Muda o patamar profissional Tipo O reconhecimento Aumenta Ah sim É que Toda atleta É o ápice Da sua carreira Se chegar na seleção brasileira Se disputar uma competição Se representar seu país Se parar lá Para tocar o hino nacional Eu sempre falo Para as meninas Depois que você Ouve o hino nacional Com a camisetinha amarela Nunca mais é a mesma coisa A sensação É tudo diferente Então Muda também A responsabilidade Eu acho que Você está lá Representando o sonho De milhares de meninas Que vem atrás de você Então Você está lá Jogando o Grand Prix Que foi aqui no Brasil Que a gente ganhou O ginásio estava lotado Tinha muitas meninas Que Muito novinhas Que olharam Meu Deus Um dia eu quero estar lá Vestindo essa camiseta Que nem a Gabi Aí vai lá no Instagram Começa a te seguir Aí No te seguir Ela vai ver O que você faz No dia a dia O seu treino A sua alimentação O que você posta Tudo E começa a A pensar como você Você começa A ser um espelho Que nem a Cris Começa a ser um espelho Para aquela pessoa Então a responsabilidade Aumenta muito Você tem que cuidar Com o que você posta Com o que você Porque Você mostra só o que você quer Na rede social Então você tem que cuidar Com o que você posta lá Porque pode ser Que uma criança De 12, 13 anos Está vendo E fala Nossa, mas a Gabi Que chegou na seleção Está fazendo isso Vou fazer também Então a responsabilidade Muda bastante Eu acho que isso É o que mais Muda quando você Chega ali na seleção O Taboão Magnus Tem um trabalho Bem extenso Com as categorias Desde o sub 7 Que você falou Isso Tem ali o sub 10 Que aí tem o sub 9 Sub 8 Sub 7 Mas a gente não consegue Ainda formar time De todas essas categorias Fala um pouquinho Desse trabalho De formação De atletas Mas também De formação De pessoas De meninas Que vão aí Ter uma Uma longa jornada Dentro ou fora do esporte Maravilha Primeiro eu queria Agradecer a prefeitura De Taboão Por depositar Toda essa confiança E para que a gente Possa dar oportunidade Para que essas meninas De fato Se desenvolvam No futsal Se a gente olhar Aqui na região O Taboão É a única cidade Em que é possível Ter um projeto Como esse Se a gente olhar Em nível nacional É a mesma coisa Então a gente Fica muito orgulhosa De gerir um projeto Como esse Hoje a gente tem Elan todas as categorias Então desde o sub-10 Aí tem o sub-12 Sub-14 Sub-18 agora Virou par Sub-18 e o sub-20 Então são mais de 100 Atletas federadas Disputando o Campeonato Paulista Disputando outras competições Vestindo a camisa Da nossa cidade E elas têm oportunidades De chegada profissional Sim, sim E Gabi como que é A gente está falando De exemplo Para as meninas De longe Mas quando tem Atletas Meninas De 10 12 15 anos Que te olham Como um espelho Assim Treinam com você Como que é Esse contato Nossa Aqui é muito legal Eu sempre falo Que no Brasil inteiro Poucos clubes Tem isso Acho que Dá para contar nos dedos Até teria que ter Muito mais Mas é muito legal Assim Às vezes a gente está Treinando ali No próprio CIE E aí chega As meninas Do 14 Do 16 Ficam assim Olhando É E aí Ficam com uma carinha Assim Às vezes Pedem para tirar foto Às vezes não Às vezes ficam As meninas do adulto Estão aí Ou a gente está na academia Elas estão treinando E estão olhando lá para cima Assim Então é uma A gente se sente muito Orgulhosa De estar Num projeto Que Como eu falei Eu não tive oportunidade De ter isso Na minha cidade Eu gostaria muito de ter E elas Que nem a Cris falou Tem uma Gabizinha Lá na iniciação Tem crianças De 4 anos Eu acho que é a mais novinha Que chegou agora Então você vê A menina Desde os 4 anos E os pais Levando Para isso Porque tem muita gente Que não Que tem muito preconceito ainda Ah menina jogando futebol Mas não Aqui no Tá Bom Hoje a gente faz Um trabalho tão legal Que os pais ficam lá Se eu sei lá Tem 50 pais E 10 crianças Tem mais pais E crianças Que eles ficam Eles gostam muito Então é É um orgulho imenso Fazer parte Desse projeto E as meninas Então Acho que você vê A mudança Não só como atletas Mas como cidadãs De estar num projeto De não estar na rua É De participar De uma coisa tão grande Então elas É um Desde o sub 7 Sub 8 Tem meninas Que estão aqui No nosso adulto A Rebeca é uma Que agora virou adulto E está desde o 13 Desde o 13 Com a Cris Então Estou aqui com o 13 Passou por todas as etapas Acompanha em toda Toda a carreira A gente vai colocar Uma pergunta Que mandou Por vídeo O Gilmar Júnior Vamos lá Vamos ver se dá certo Prontamente para a minha casa O Santos Porque hoje tem Jovem ao Peixão 99 É o número de anos Que o Santos Não ganha um título Mas Tirei umas brincadeiras de lado Queria Antes de tudo Parabenizar A treinadora Cris Cris Souza E a Gabi Pelos feitos recentes Do Taboão Magnus Então antes de tudo Queria fazer uma pergunta Para cada uma Se possível E também um abraço Para o meu grande amigo Alan dos Reis Também Queria estar bom em foco Seguinte Primeiro Para a treinadora Cris Treinadora Cris Melhor do mundo Em 2020 Vem ganhando tudo Que está jogando Pelo Taboão Excelente treinadora Dentro de campo E fora de campo Também Uma curiosidade A treinadora Cris É mestre Eu até peguei a colinha Aqui É mestre Em ciências fisiológicas Pela UFSCar De São Carlos Então minha pergunta Vai daí Professor e mestre A mestra Cris Souza Como que A evolução Dos estudos No caso Isso Dos profissionais Relacionados Com esporte Ele pode ajudar Propriamente dito Dentro de campo Então como que o mestrado Como que os estudos Acadêmicos Podem influir Positivamente Dentro do campo Dentro da quadra Durante o dia a dia Nos esportes Então essa pergunta Para a Cris E para a Gabi Gabi Recentemente Infelizmente O Taboão Magnus Perdeu uma grande Guerreira Que era a Pietra E eu percebi Pelas redes sociais Acompanhando as redes Das jogadoras Que o grupo Fechou Em torno disso Em torno Dessa Fatalidade Jogadoras Fizeram até Tatuagem Também Do número 27 Ali Eu queria saber Como que Que essa motivação Como que De onde que surgiu Essa força Para o grupo Se reerguer E continuar seguindo Ali Pela busca Dos resultados Então Essa pergunta Deixa eu fazer Só mais uma Também Recentemente O Taboão Magnus Promoveu Uma grande Peneira Ali Para Receber Jovens Garotas Como que você Hoje Jogadora Já profissional Apesar de ser jovem Consegue ver Esse cenário Mudando Jogadoras Ali De 10 11 anos Vindo de outros Estados Para fazer Peneira Como é que Era no seu Tempo Como é que Você enxerga Hoje E como Você acha Que isso Vai ajudar A modalidade Então Era essa As perguntas Falei demais Aqui Mas Um abraço Para todos Que estão Assistindo a gente Um abraço Também As grandes Guerreiras Do Taboão Magnus Espero que a modalidade Cada dia Cresça mais Parabéns ao Magnus Parabéns a Penalti Que ontem Também Renovou O contrato De patrocínio Com a equipe E um respeito Grande Com a modalidade Também Para que continue Crescendo Cada dia Mais Parabéns As campeãs Da Libertadores Copa do Brasil Paulista E tudo mais Um abraço Valeu Gilmar Que o Gilmar Esteja nos assistindo Ele trabalha na Record Ele é de Taboão Também Fantástico Não sei qual Dos condomínios Que ele mora Ali da cooperativa Mas ele é Agora está morando Na Zona Leste Mas trabalhou com a gente E agora está na Record Como que é Cris? Fantástico Do teórico Para a prática Bom Primeiro agradecer O Gilmar Pela participação Pela pergunta Muito pertinente E que É difícil alguém Me perguntar isso O pessoal Acho que é só título Não Ter só o título Lá de mestre Olha Eu sou apaixonada Desde criança Eu sou apaixonada Pelo corpo humano Em movimento Sempre Desde criança Eu tinha aquelas revistas De esportes A por cá E aí eu recortava Via o movimento Ficava ali Pirando Na contração muscular No gestual Na biomecânica Do movimento Sem saber Que era biomecânica Então desde muito nova Eu tinha essa paixão Pelo corpo humano Em movimento E fiz educação física Por conta de ser Uma apaixonada Pela área também E decidi fazer O mestrado na fisiologia Que é algo que me encanta Eu gosto muito De saber como as coisas Funcionam E ter esse conhecimento E ter esse conhecimento E a base fisiológica E ter esse conhecimento Como que foi Eu sei que foi um momento difícil Acho engraçado Porque eu nunca tinha visto A jogar Até mais quando Eu soube da notícia Até me emocionei Até no dia Ela é engraçada Porque pegou todo mundo De surpresa Porque era o que ela amava Estar em quadro Era o que ela amava Então quando acontece E a gente decide Ir para a Copa Mundo Foi porque ela gostaria De estar lá Tenho certeza Que era o que ela queria Continuar A gente continuar buscando A gente continuar treinando Era o que ela queria Então foi aí Que a gente conversou E falou Não, vamos Porque é a melhor maneira De a gente homenagear a Pietra É a gente seguir A gente seguir dentro de quadra A gente seguir treinando A gente seguir junto Então acho que Não teria como A gente ficar em casa Uma semana Vendo todo mundo jogar E a gente Cada mão no seu canto Vivendo Seria mais doloroso Seria Eu não sei como A gente conseguir jogar Até hoje Assim Não sei Mas Foi a melhor maneira Que nós encontramos De homenagear ela E fazer valer Tudo o que ela queria Acho que a P Amava o que ela fazia E Hoje estar dentro de quadra É por ela Tudo o que nós fazemos Hoje no projeto Aqui é por ela E como que é Cris Gerir A gente fala de Gerenciamento de pessoas No momento que é Você tem a sua emoção Você tem as suas dores Mas você também Tem a responsabilidade De cuidar De 20 atletas Num momento difícil Que você tem que Se autocuidar Mas também cuidar Das outras atletas Olha Alan Foi o momento mais desafiador Que a gente passou No tabuão Sem sombra De dúvidas Mas eu acho que A gente entendeu Que a força do grupo Faria diferença Uma apoiando a outra Uma ajudando a outra Se reerguer Até porque Ninguém está preparado Para uma situação dessa Ninguém Ainda mais Num grupo de atletas Uma menina de 20 anos Com um futuro lindo Pela frente Mas eu queria destacar A participação da Patrícia Do Adriano Eu acho que A fortaleza Que eles são Que são os pais dela Eles abraçaram a gente E disseram Olha Nós estamos em pé Vocês precisam estar em pé Para dar os próximos passos Junto com a gente Então acho que Foi decisivo A lucidez E a Como é que eu posso dizer A espiritualidade A força espiritual Que eles têm Para poderem estarem erguidos E a partir daí A gente também Se sentir na responsabilidade De estarmos todos prontos Para um apoiar o outro Acho que isso foi Determinante Para que as coisas andassem Mas é A Pietra está com a gente Todo dia A gente lembra toda hora Não tem uma só manhã Em que eu não lembre dela E que eu não vejo Em algum momento A lembrança dela O sorriso Aquele jeitinho engraçado Enfim Tudo que ela fazia A gente lembra A hora que chega do treino A hora que acaba o treino A hora que pega uma bola A hora que faz um gestual ali Que era a dela A hora que alguém reclama De canelite Não tem como lembrar dela A hora que A hora que eu vejo A menina espanhola Que eu acho parecida com ela Eu fico olhando A menina espanhola Jogando Lembrando dela Então Ela está Nas nossas memórias O tempo todo E eu acho que A maior mensagem Que a gente pegou De estudo Tirou de lição De estudo Foi a de que a vida É muito rápida E O menor Do tempo Sem esperar A gente pode ir embora Então que a gente Faça tudo Que tiver vontade Com perfeição Com intensidade Porque a gente não sabe Como vai ser O dia da manhã Concordo E a última pergunta Gabi Sobre a peneira Sobre peneiras Mudou muito Do que era Você acompanha De como é hoje Olha Quando eu fiz a base Não existia muito Essa coisa de peneira Até porque era Desafiador Se locomover De um lado pro outro Até porque não tinha Categoria de base Então A menina que chegava Com 15 anos Não jogava no adulto Já direto Não tinha assim E hoje não Hoje as meninas Tem a oportunidade De estar em um grande Clube Mostrar o Seu potencial As vezes por mais Que Ah eu vim fazer Uma peneira pro sub 18 Aqui Mas não fiquei Mas a Cris gostou dela Então a Cris já vai Monitorar ela mesmo De longe Ah não Ela tem 15 anos É desafiador Trazer uma menina Menor de idade De outro estado Pra ficar aqui Então Mas a Cris já vai Estar monitorando ela De repente daqui Há um, dois anos Mais madura E tal A Cris já sabe Então Abre Abre portas Acredito que É muito importante Hoje essa peneira Não só pras meninas Que vêm de fora Mas aqui no estado mesmo De repente A menina que tá lá Num projeto Na escola Ou só joga na rua Vê Ah tem uma peneira Do Tabo ao Magnus Vou lá pra ver O que dá Pra ver se descobre Uma menina Que você nem sonha Que é a casa do Leozinho Que foi na Magnus Fazer uma peneira E um menino lá De perdido Lá do Rio Que foi fazer uma peneira E virou o que virou No futsal Então acho que a peneira Hoje no futsal É muito importante Entendi Ele falou também Renovou os contatos Com a Pênalti Eu queria que você falasse Um pouquinho Dos patrocinadores Como que eles são importantes Pra que esse projeto Se mantenha ativo Pra que mais títulos venham Pra que mais atletas Sejam reveladas E que a torcida Sangue no olho Possa gritar Mais Mais feliz É campeão Olha Com a pênalti em especial A gente ficou muito feliz De renovar Esse ano De uma maneira diferente Direto com a própria pênalti Numa interlocução Não com uma interlocução Com o masculino Como foi ano passado Mais direto Então a gente está pensando Ações pro feminino Dar pênalti com as meninas Então Está um negócio muito legal A gente vai ter vários momentos Bem especiais Junto com a pênalti Pra divulgação da marca Mas também pra que as meninas Possam usar uma roupa de qualidade O melhor material possível O melhor tênis possível E pra que o desempenho Enquadra também seja o melhor possível Né gente É isso que a gente quer E a gente tem os apoios locais aqui Que são muito importantes O Rodirraf A Vassoura Zimbú O pessoal é fantástico Uma empresa muito séria Né A gente tem a Sorvepan Que é uma empresa de parceiros O nosso não é aqui de Itabuão Mas Sabe a coxinha que você come lá na Belas Artes É produto feito pela Sorvepan Todas essas matérias-primas Das grandes padarias de Itabuão Laville Belas Artes Todas as grandes padarias Passam pela matéria-prima da Sorvepan Então é muito interessante também Pô A Magnus Que é nosso grande patrocinador Né Também está com a gente há muito tempo E eu queria falar Que o quanto é importante Né Quando a gente fala de patrocínio Não tem como falar Da Da Luciana Cout Do Instituto Emery Cout Ela faz um trabalho diferencial Eu falei bastante De inteligência emocional Mas isso não seria nada Se não fosse a Lu Para explicar Para ensinar Para a gente Ela e o Master Cout Alan Rangel Né Eles que Implementaram essa filosofia Do Cout Para a gente Estão com a gente Se Deus quiser Para sempre Né Ajudando a gente Ser cada dia Melhor Esqueci de alguém aí O colégio Thales de Mileto Que dá bolsa de estudo Para as nossas pequenas Né Então olha que legal As pequenas além de jogar Tem a possibilidade De ter bolsa de estudos E também Né E a Unifecaf Que é a nossa patrocinadora Também da equipe Hoje todas as meninas formadas Fez uma ou duas Gabi Dos faculdades Por enquanto uma Por enquanto uma Estou falando Para ela fazer a segunda Ela está dando pelé Mas já fez Faculdade A maioria do grupo adulto Já se formou Sub-20 Todo estudando A gente fica muito feliz Com essa possibilidade Também de as meninas Terem uma carreira Mas não só pela Ah eu tenho uma carreira Porque o futsal Não vai dar certo Muito pelo contrário Acho que sempre a mente Médico Então exatamente Acho que dá para fazer Tentar mesclar Talvez em alguns momentos Fica um pouco mais difícil Mas acho que é importante Eu vi que a CBF Ela está autorizando Eu acho que Nas competições amadoras A mescla entre homens e mulheres Tem que ser comentado O que vocês acham disso Você acha que Num futuro próximo A gente possa ver competições Mescladas Homens e mulheres Eu acho que É mais categoria de base Até o sub-10 Tem essa possibilidade De misturar Mas eu acho que Vai avançar Pelo que eu entendi Eles estão avançando Teste Cadê a diretora Priscila Para trazer essa informação Para a gente Gabi Priscila Cadê você Priscila Comenta aí Priscila Salva nós Eu particularmente Eu acho super interessante Eu mesma joguei sub-9 Joguei estadual sub-9 No Rio Grande do Sul E agora Enquanto estava lá em Uruguaiana O filho do André Estava jogando sub-9 E tinha uma menina Jogando com eles Então É muito legal ver a inclusão Até para os meninos Respeitarem também A menina pode jogar sim Então acho super interessante Bola bem pra caramba De quarta-feira E tinha Durante um período Tinha uma menina Que ia jogar com a gente lá Era amiga de um Das pessoas que jogavam E ela ia lá E jogava de boa Dava Jogo de corpo Não tinha E jogava bem Assim sabe Ah bacana Mas era raro A única menina assim né Tem muitos espaços De conveniência que tem Por exemplo Sesc É uma coisa que é comum Você tem os grupos mistos De meninos e meninas jogando Adultos né Isso tem Mas Categoria de base É mais sub-9 Eu acho que tem dois pontos É importante pra gente pensar Sabe Tem essa mistura Por quê? Porque tem menina disponível Pra jogar E complementar o time E pô Pra ela é fantástico Pra quem joga Mas Será que joga Porque também não tem Da categoria dela? Quantas meninas Vêm pra cá Porque não conseguem Vai lá no Vai lá no Pira de Sara Só tem meninos Jogando né Até brincam ali Mas não tem Um espaço Delas E é isso que a gente Propõe aqui como diferente Um espaço de acolhimento Delas Um ambiente Que é preparado Pra elas É uma treinadora Na maioria das vezes Então a menina Se sente mais à vontade Mais acolhida né Então também tem Essa questão São dois lados Que a gente precisa Analisar E tem mais perguntas aí diretor? Não Tudo bem Só aproveitando Quem ainda não curtiu Essa live Por favor aí Dá um curtir Valorize O conteúdo local O conteúdo regional Cris Você acha que A cidade Não sei se é a palavra Correta que eu vou usar Mas Ela valoriza A história do Tabum Magnus Quanto vocês acham Que ele deveria valorizar? Ah Eu acredito que sim A gente teve A gente vem há alguns anos Mostrando que Que o futsal feminino É um dos grandes projetos Da cidade Um dos grandes projetos Esportivos né A gente tem o respaldo É Pra desenvolver esse projeto A prefeitura É uma grande Mantenedora do projeto Aposta É Pô Toda vez que A gente leva Com muito orgulho Todas as conquistas Compartilha com todo mundo É Todas as pessoas Envolvidas No governo Elas Acabam sabendo E valorizam A gente passa Por todos os lugares É muito Valorizado E eu acho Que a gente está Cada dia a mais Buscando esse reconhecimento Acho que isso Vem acontecendo Com o passar dos anos Vocês treinam aonde? A gente treina No Zé do Feijão E no CIEP E Tramedeiros Entendi Mas a competição Os jogos Os jogos São sempre Zé do Feijão Zé do Feijão Entendi Gabi O que que você Que eu não perguntei Que eu falei Putz O cara não vai perguntar isso O que que está faltando? Não sei Qual que é a jogadora Mais chata Da Do grupo De chata De chata Todos os sentidos Eu acho que Chata não seria a palavra Mas a pessoa que mais é Assim nos treinos É a Luana A Luana Você vê a Luana jogando É exatamente o que ela faz No treino Então ela te cobra Do mesmo jeito Ela se cobra Do mesmo jeito Ela reclama Do mesmo jeito Ela te puxa Do mesmo jeito Então às vezes Isso para as pessoas Que olham de fora Pode ser chato Eu escolhi da chata Hein Luana Luana Na verdade Eu acho que estão Com saudade de você Eu estava falando Que é do lado bom Não cai nessa pele não Você falou que quando foi Foram disputar A final Da Copa do Brasil Que você fez lá Um treino Um Destrincharam A competição As jogadoras Elas Porque aceitam Falar assim Você errou nisso Como que é Citar o ponto fraco Ou citar o erro Da atleta Ela consegue Entender Que é Apenas para evoluir A equipe Ou tem ainda A falar Você está me criticando Não Acho que No esporte de alto rendimento Você tem que deixar Sua vaidade de lado Que não é Comigo Não é Gabriela É com o grupo Um erro meu Pode custar o título Do grupo Então O momento que a Cris fala Gabi Aqui Era para você ter feito isso E não aquilo Ela não está só me corrigindo Ela já está mostrando Para o grupo todo Que aquilo estava errado Então É válido Não é nada pessoal Da Cris comigo Ou De mim com a Lore Ou de mim com a Natália Não é uma coisa Com o grupo todo Então A gente não tem Esse problema No nosso grupo De falar Aqui estava errado Lore Aqui você saiu Na cobertura No tempo errado Aqui a minha goleira Era para fazer isso E fez aquilo Então a gente Não tem esse problema E a goleira Como que ela se chama Mesmo Desirê Flavie A Flavie E a Tem uma Vou falar Mascotinha Que é a Zoe Né Já está contratada A Flavie Eu não sei Se ela vai jogar Ou se ela vai ser técnica Que o que ela gosta Da prancheta Da Cris E imitar O que a Cris faz É brincadeira Tá Eu estou falando Às vezes eu falo Para e ela fala Aí eu falo Aí ela repete E mexe a prancheta Figuraça É É bom Já está Já tem que cuidar dela Dois Vai fazer dois Mas ainda vai demorar um pouquinho Faz dois só em novembro Ah entendi Então já Já está no sub quatro É não Já está no caminho Da iniciação Entendi Meninas Quero agradecer vocês Por terem aceito o convite Por compartilhar aqui Um pouquinho das histórias Do Tabo Magnus Teremos tantas outras oportunidades Eu queria que vocês deixassem Uma mensagem aí Para as pessoas Que nos assistiram Falasse um pouquinho Para que elas participem mais Assistam mais os jogos Vão no Zé do Feijão Posso pedir uma coisa E o diretor Que está assistindo E tem interesse Em querer participar De alguma peneira Ou quer indicar para alguém Qual é o caminho Isso daí Em que momento é aberto Ou não Acho que Não apareceu Minha voz A voz Não vai aparecer Mas Qual é o caminho Para as peneiras Do Tabo Magnus Acho que Juntando as duas perguntas Eu acho que as redes sociais Hoje Cumprem esse papel De aproximar E nos dar a possibilidade De fazer essa informação Chegar Então procura a gente Nas redes sociais Arroba Futsal Feminino Taboão E lá você Deja pergunta A gente Está sempre abrindo Seletiva Dependendo da situação A gente abre A possibilidade Da menina Vir treinar Uma semana com a gente Pode assistir o treino Pode assistir o treino Não tem problema Só não pode os rivais Os rivais A gente não deixa assistir não Mas acho que Assim A gente precisa Encurtar essa comunicação Especialmente aqui na cidade Então é muito legal Quando vocês Abrem esse espaço Para a gente Porque é uma forma Que a gente tem Divulgar o trabalho Que é muito sério Que é profissional As meninas São de louros São de fora São de fora da cidade De fora do estado De fora do país E vem aqui Para viver a vida De futsal Então acho que é legal A gente poder Falar com muitas pessoas Através do canal Desse podcast E chegar até essas pessoas Porque as pessoas Precisam curtir o futsal Precisam ir lá No Zé do Fijão Precisam assistir na TV E saber que Qualquer pessoa Que assistir o jogo Do Taboão Magnus Vai falar Caramba Porque não assistia antes Porque Vocês são Freud Obrigada Mas acho que essa é a ideia De poder mostrar O nosso trabalho Que a gente faz Tenho certeza Que o pessoal Vai curtir Como você curtiu É não E qual que é o Instagram mesmo Futsal Feminino Taboão Isso Futsal Feminino Taboão Quem quiser assistir Não Seguir a Gabi Gabi Machado 31 Gabi Machado 31 Tem um significado especial 31 Você sempre joga com ele? Na verdade Eu comecei a jogar Quando eu fui para o Rio Grande do Sul Criei uma identidade Com o número E de lá para cá Não troco mais Chega outra 31 Fala Vai para o 32 Não é Não joga Obrigado Deixa aí a sua mensagem Gabi Eu que agradeço Agradeço o espaço Para mostrar um pouco mais Do nosso projeto Que as pessoas Às vezes Olhem de fora E não sabem tudo O que passa Ou não sabem De todas as coisas Que acontecem Dentro do projeto Então é muito importante Convido a todos Para assistir nossos jogos Como tu falou Quem não assiste Quando vai a primeira vez Apaixona E fiquem do lado Da Sangue no Olho Que apaixona mais ainda Ah é? E um abraço Para Sangue no Olho Que a gente está morrendo De saudade de vocês também E espera vocês No dia 14 de maio Só um clássico Para começar Zé do feijão Zé do feijão Tá bom Está bom Está bom Antes de encerrar É gostoso Eu sei que a rivalidade É diferente Mas Quando tem uma equipe Fala assim Caramba Essa equipe é chata Eu posso ganhar Eu posso perder E está muito perto Tanto a vitória Quanto a derrota Ah é sensacional A gente tira da zona De conforto Todo mundo A comissão técnica Os melhores jogos São esses Tipo passa a semana toda Todo mundo Todo mundo vive o jogo Não posso errar Não posso vacilar nisso aqui É isso mesmo Eu acho que a competição É legal por isso Obrigado gente Até uma próxima ocasião E quem não curtiu a gente ainda Podcast na redação Toda quinta-feira aqui ao vivo Sem gravação E às 20 horas Semana que vem Temos mais uma convidada Até mais Tchau gente Valeu Tchau Boa noite Tchau 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 Tchau